Acesse o nosso site www.opusdei.pt www.opusdei.pt Acesse o nosso site 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 www.opusdei.pt Amém. 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 que nos oferecem a nossa vida em que o dia é a vida da vida como o que afirou 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 como amonde o que afirou ab elephant ab likes o que afirou amanda m amanda a are E aí A primeira, o O Al-Fatiha. E aí 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 E aí